E aí galera, beleza? Bom, eu sou a Sakura Prongs e hoje a gente vai ter uma segunda desafio cosplay em 3 horas. Diferente do primeiro que a gente fez, que se você perdeu tá aqui no card, a gente vai fazer com um visual já pré-definido. Eu há muito tempo quero fazer um visual da Malévola. Se você já acompanha o canal há algum tempo ou de repente chegou por causa desse vídeo, que é um dos vídeos que mais traz gente pro canal, eu já fiz as asas da Malévola e os outros itens dela. Mas eu fiz por encomenda já faz vários anos, todas as minhas técnicas já mudaram. Mas eu mesma nunca fiquei com nada da personagem. Alguns meses atrás, no Clube Cosplay, que é o meu projeto de plano de assinatura, se você tiver curiosidade, tem link aqui na descrição, pra você poder estudar sobre cosplay, eu disponibilizei pro pessoal os moldes dos chifres e como construir aquele capacete que ela usa. Tudo com EVA, bem simples e bem leve. Eu montei, doei a peça pronta e também nunca usei ela pra tirar foto nenhuma. Então eu acho que chegou o momento de eu fazer um visual da Malévola. Essa vontade surgiu porque no Instagram, e vou fazer mais um jabá, se você não me segue no Instagram, aproveita e segue, porque a maior parte das interações acontece por lá. A gente juntou a galera e fez uma tag chamada Cosmake, que é pro pessoal fazer maquiagens. A ideia é mais ou menos do busto pra cima, foto, pro pessoal se divertir com o que tem em casa, criando cosplays. Não precisa ser nada completo e não precisa ser nada perfeito. A ideia é você juntar o que você tem em casa e conseguir, junto com alguma maquiagem, não precisa ser também nada específico, conseguir se divertir com o personagem que você quer. Uma das primeiras meninas que mandou ver na tag, ela fez a Mononoke utilizando um tapete velho, um lençol, e toda a maquiagem ela fez com batom. Eu achei super criativo e é essa a ideia do projeto pra que a gente possa se divertir junto durante esse isolamento social. E acho que agora chegou a minha vez. Eu já estou falando há quatro minutos, ou seja, que eu tenho quatro minutos a menos no meu tempo, porque a minha ideia é do meio-dia, uma, duas, três. É isso? Três horas do meio-dia das três? Sou ruim de matemática. Ele só concordou com a cabeça como se a minha pergunta fosse estúpida. E eu vou ter três horas pra fazer o visual da Malévola. O visual que eu quero fazer dela é esse que vocês estão vendo na tela. O que eu vou me preocupar de fazer vai ser o chifres, as asas, ou alguma coisa que pareça asas. A peruca eu dei um jeitinho ontem e já desenvolvi uma técnica que vai me ajudar, porque eu não tenho peruca igual essa que ela tá fazendo, né, que ela tá usando nesse visual. E o resto vai ser com maquiagem. Se você quiser acompanhar os meus desafios de três horas e outros desafios que a gente faz, eu faço no Instagram, ao vivo com a galera, vamos dizer assim, não numa live, mas eu vou compartilhando com eles passo a passo do que eu estiver fazendo. E com vocês, vocês sempre recebem os melhores momentos e a junção de todas as etapas usadas pra criação desse projeto. Então bora lá, que eu já gastei cinco minutos do meu tempo. Bom, vamos lá, galera. A primeira coisa que eu vou fazer é... juntar os moldes. Os moldes, eles vêm particionados, porque os chifres são mais compridos do que o espaço, né, pra eles na folha. Então eles vêm particionados assim e a gente vai juntar eles. Então vamos lá. A primeira coisa, as folhas têm numeração. E se você quiser ter acesso a esses moldes, como eu comentei com vocês, esses moldes, eles fazem parte do Clube Cosplay. Você assina por mês e tem acesso não só a esse molde, mas um monte de moldes. Acho que deve ter mais de 20, 30 moldes já no site. Vários outros guias e coisas assim. E a primeira coisa que a gente vai fazer é cortar os moldes. Fique atento que eles têm várias marcaçõezinhas aqui. E ele tem as marcações de como você juntar as peças do molde. Isso é muito importante pra que as peças, elas não fiquem deformadas. Esse chifre foi um pouco difícil de fazer porque ele tem uma curvatura bem estranha. Ele tem uma curvatura bem complicada. Então eu tive algumas etapas de frustração até conseguir um molde que eu gostava que ficasse na curvatura que eu queria. Então estou muito orgulhosa desse molde. Só que você tem que tomar bastante cuidado com todas as marcações dele porque senão ele não fica bom. Então bastante cuidado, bastante atenção. Então vamos lá. Tchau. Tchau. Então, vamos lá. Pra colar essas peças eu vou usar cola de contato porque apesar de ser a mais tóxica, ela é a mais rápida. E a gente precisa de tempo porque nesse momento que eu tô falando com vocês já foi uma hora do meu tempo e eu só cortei os chifres. E como eu comentei antes, se você quiser ter acesso a esses chifres o molde deles, né? E outros moldes, eu recomendo que você vá no Clube Cosplay, dá uma olhadinha ele é montado especialmente pra isso, ok? Pra passar a cola de contato, eu uso um pedacinho do próprio EVA que eu recortei pra não ter muito desperdício, principalmente de pincel, que é um treco que às vezes fica todo zoado. Eu coloco um ventilador atrás de mim talvez isso que vocês estejam ouvindo o barulho dele de fundo e eu deveria estar usando máscara mas não máscaras hoje devido à situação atual economia de máscaras. E eu tô bem na frente da minha janela recomendo máscara e luva um lugar ventilado a minha gata tá dormindo aqui eu não consegui tirar da janela mas acho que agora ela vai sair de livre espontânea vontade por causa do cheiro forte vai na sua cadeirinha, meu amor não, pra ela fora mesmo então tá bom e a ideia da cola de contato é você passar dos dois lados da peça que você for utilizar pra que elas façam contato e como eu falei tem um vídeo antigo no canal acho que eu não citei nesse vídeo mas né tem um vídeo antigo no canal chamado tudo sobre cola de contato que é uma série que eu comecei a fazer uma das primeiras no canal sobre materiais e eu fiz sobre o que eu chamo de quatro colas essenciais que é as quatro colas que se você tiver em mão você consegue fazer tudo de cosplay praticamente tudo de cosplay então dá uma olhada naquele vídeo pra saber mais especificações sobre a cola de contato e agora é passar cola de contato em tudo esperar lá dar liga e juntar as partes então chegamos nesse ponto e ponto pegajoso onde a gente vai juntar as partes tome muito cuidado pra elas não juntarem antes sem querer e aí elas tem uma ordem correta que nem essa daqui solta ela tem uma ordem correta pra ser conectadas e se você quiser saber mais sobre como vai como funciona isso eu continuo recomendando que você olhe o conteúdo no clube cosplay tá tá então vamos lá e se essas marcações que a gente fez é pra ter uma noção da onde vai cada parte dessa dessa peça é importante que você vá aos poucos toma muito cuidado pra você não conectar sem querer suas partes cada pedaço cada pedaço desse do chifre ele vai levar a sua peça pra algum ele vai forçar né a sua peça pra um canto diferente então respeita a curvatura mas vai puxando e empurrando se for necessário e cola bem as pontinhas aí a primeira peça você tem assim e aí a terceira peça vem aqui na dúvida ainda bem que tinha encostado um pouquinho você conecta primeiro pontinho e depois você puxa ou empurra pra posição você não só você pra posição que ele tem que ficar esse cara tá tentando conectar antes vamos ver o que vamos fazer ele primeiro ó e agora vem a parte complicada que é juntar esses lados o chifre é feito de três partes apenas então quando chega nesse ponto você tem que ir devagarinho essas partes aqui elas são com certeza as mais complicadas de você fazer certinho porque né foi agora é só fazer o segundo chifre e agora eu vou aplicar a textura nos chifres eles já estão algum tempo já colados ou seja eles devem estar bem firmes e como vocês podem ver a modelagem deles é muito boa ela nem necessita de eu modelar ele com calor eu só colei ele e ele ficou assim eu vou pegar agora minha cola quente eu ia usar uma pistola de cola quente pequena mas eu não sei lidar com a cola pistola de cola quente pequena ela é muito devagar eu prefiro o meu monstro aqui e eu vou aplicar alguns riscos em todos os lados dos chifres o comecinho ele tem que ser um pouquinho mais pequenininho né mas aí eu vou abrindo ele conforme eu for descendo é bom que a cola quente não esteja super quente pelo simples fator que quanto mais quente ela estiver mais ela vai correr ela vai escorrer a hora que eu estiver fazendo isso então não recomendo que seja feito com a cola quente muito quente da outra vez que eu fiz eu fiz assim e eu gostei bastante do visual final eu vou pintar ela provavelmente com tinta spray se eu conseguir terminar todas as partes do visual em três horas eu já estou feliz e aí eu levo mais talvez uma meia hora para me arrumar esse é meu novo plano de ataque se bem que teoricamente ainda tem uma hora inteira para fazer isso talvez seja o suficiente as partes mais complicadas elas já foram com certeza eu não vou selar esse EVA como eu deveria selar ele eu não tratei ele com calor eu não vou passar primer porque eu quero uma coisa bem mais rápida e esse processo de selar o EVA ele demora porque eu tenho que esperar secar e tudo isso então eu vou fazer só pintado e vou até ver se eu tenho uma tinta spray da cor que eu preciso para fazer isso aqui ai ai vamos que vamos né vamos que vamos meu novo lema e e e e e Tchau, tchau. E aí, galera, beleza? Vamos lá. Aqui nós estamos na parte onde eu tô fazendo as asas. Eu tenho que dizer que é muito complicado filmar as asas direito, porque elas são grandes e desengonçadas, mas eu vou explicar meu processo criativo. Eu peguei um pedaço de PVC e aí eu encurvei ele do formato que eu precisava. Essa parte eu acho que eu tenho alguma imagem interessante pra vocês. E aí, depois disso, eu colei em cima dele, só pra dar um fundo, uma base, esse tecido, parte desse tecido marrom que eu tenho aqui. Então, pra gente ter mais estabilidade, eu prendi a estrutura nas costas da cadeira, amarrando com qualquer tecido que eu tinha. E eu joguei esse tecido marrom que eu comentei com vocês por cima das asas pra ter certeza do formato e do caimento que eu precisava pra ter a base das asas prontas. Lembrando que essa peça é mais pra foto do que pra cosplay em si. Então, fique com isso em mente. Esse tecido marrom, ele era um capuz que foi um cosplay feito há muito tempo atrás e eu vou me desvencilhar dele, né? Eu não quero mais ele como aquele capuz. Então, eu vou usar ele pra fazer as asas, né? O fundo das penas da asa, pelo menos. Como é que é a minha ideia? Primeiro, eu joguei ele só em cima daquela armação que eu preparei, colei só as pontas de cima. E agora eu vou recortar alguns formatos de pena e vou colocar em cima daquele. E aí, pra finalizar, eu vou pegar algumas penas naturais que eu tenho aqui, que são ainda daquele primeiro projeto da Malévola que eu fiz por encomenda, que é o vídeo que eu comentei no começo desse vídeo pra vocês. E aí eu vou colar pra finalizar e dar mais carinha de pena. Eu não vou fazer nenhum formato muito específico. O que eu vou fazer vai ser formatos de gota, assim. E aí eu vou usar esses formatos pra criar um fundo que lembre um pouco as penas dela. Principalmente e provavelmente só no arco de cima. Eu vou fazer quantos eu conseguir desse. Pra ser bem sincera, eu tenho só mais uma hora pra completar essa peça e eu não acho que eu vou conseguir completar ela em apenas uma hora, mas eu vou tentar o meu limite. E se eu extrapolar o horário que a gente pré-determinou, eu vou terminar no mais rápido possível que eu conseguir. Então, vamos que vamos que tem muito trabalho pela frente. Pra fixar todas essas penas que eu recortei de tecido eu utilizei cola quente. De novo, lembrando que essa peça é uma peça pra eu fazer um desafio criativo, pra eu curtir em casa. Então, o resultado dela ficou bem interessante em foto, ficou até bem interessante ao vivo. Mas ela é uma asa só de um lado interessante. O outro lado não ficou tão bonito assim. Então, é importante você saber que se você quiser que os dois lados fiquem legais, você vai ter que fazer muito mais penas do que eu. E olha que eu fiz muita pena. No final das contas, eu achei que eu ia utilizar penas naturais pra complementar esse visual. E acabei não utilizando elas. Pra fazer os chifres que tem na ponta das asas, eu usei fita crepe pra fazer um molde, uma base do que eu precisava. E depois, com esse formato prévio do jeito que eu queria, eu cobri isso com cola quente, inteiramente com cola quente. Porque aí eu ia ter um formato do que eu queria, exatamente do que eu queria, só que durinho. E eu poderia depois tirar essa fita crepe de dentro dele e deixar ele oco, o que deixa ele mais leve. Uma dica interessante é usar o bico da pistola de cola quente pra alisar a superfície e ela ficar do jeito que você quiser. Olá! Estou com vocês aqui no meu quintal porque eu vou dar um jeito de pintar os chifres. Eu vou usar tinta spray e talvez eu faça alguma pincela seco depois nelas. Mas vamos ver como é que vai ficar. Depois de todas as peças com uma cor base, eu passei realmente um pincel seco por cima. Eu escolhi dois tons de marrons e eu fui passando pinceladas a seco e esfregando e tirando o excesso com papel pra ter certeza que ficasse o mais rústico possível. Se você tem dúvidas sobre o que é pincel seco, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre técnicas de pintura, mas você consegue o conteúdo mais completo no Clube Cosplay que também tem link aqui embaixo na descrição. Quanto mais rústico, mais natural vai ficar o visual dessa peça. E por mais simples que ela seja, ela vai acabar tendo um resultado final muito interessante. Eu fiz tanto nos chifres que são da asa, quanto dos chifres da cabeça. Uma coisa que eu não recomendo pra vocês fazerem, se vocês forem realmente fazer essa peça pra ter uma finalização bonita, é passar a tinta spray direto em cima da peça do EVA sem tratamento como eu fiz nesses chifres. Duas coisas aconteceram. O EVA ficou muito poroso porque eu não tratei ele e a tinta spray que eu tinha era muito forte e ela acabou comendo boa parte da cola de contato que eu usei pra fixar uma peça com a outra do chifre. Então, se você quiser saber mais sobre o EVA, eu recomendo o vídeo aqui no canal Tudo Sobre EVA onde eu explico qual é a necessidade e como você vai fazer pra preparar o seu EVA. E é muito importante que antes de você fazer a pintura final, você passe um primer na peça. Como eu não passei, a peça ficou bonita, usável, mas ela não vai durar muito porque o EVA acabou sofrendo bastante e a pintura final acabou sofrendo bastante também. Pra fixar os pequenos chifres nas pontas da asa, eu usei um pouquinho de cola quente. Antes de fixar eu tinha certeza que o formato dele tava adequado à curvatura da ponta da asa, aí eu cortei um pouquinho passei bastante cola quente em volta e aí eu colei o chifre. Pra finalizar e dar algum acabamento, eu peguei um pedaço das asas que eu tinha feito e meio que dobrei ele e colei ele em volta do chifre. Assim ela ficou com um acabamento bem sutil na beirada. Agora a gente vai começar a etapa de preparação pra montar tudo isso. Sim, nesse ponto eu já tinha extrapolado e o desafio final não vai conseguir ser em 3 horas. Eu acabei fazendo em 4 horas foi a finalização que eu consegui fazer. Os chifres, anteriormente, eu tinha tentado colocar no arquinho, mas eu não gostei da forma que eles ficaram. Então, eu demorei um tempo acertando o formato que eu queria eles na minha cabeça. Recortei a curvatura pra ela ficar na lateral da minha cabeça do jeito que eu queria e prendi ela com alguns grampos de cabelo que eu furei pelo EVA e prendi na redinha. Se você for uma pessoa com um corte de cabelo convencional, muito provavelmente você pode prender no seu próprio cabelo. Como eu tenho a lateral raspada, eu necessito da redinha pra prender essas peças na minha cabeça. Não só isso, as redinhas também vão servir pra prender futuramente as mechas que vão ser as perucas. Mas segura aí que eu vou explicar isso mais tarde. Eu não tinha a peruca da cor exata que eu precisava pra esse visual. Mas eu tinha aquelas mechas que a gente compra em loja de 1999 e no eBay da vida. E foi elas que eu utilizei. Eu tinha duas mechas bem longas e eu cortei uma delas na metade pra fazer a linha da raiz. E a outra eu cortei na metade e coloquei um pouco atrás dela pra dar volume pra esse cabelo. E eu prendi tudo isso na redinha. Então eu criei um visual que de frente funciona, mas obviamente se eu virar de lado você vai ver que é só uma mecha presa na linha da raiz. Ela dá uma ilusão muito interessante e realmente funcionou pra esse personagem. E eu fiquei muito feliz porque eu só consegui fazer o jeito que eu queria fazer porque eu achei essas mechas. Então se você tem alguma coisa na sua casa que você acha que você pode adaptar pro que você precisa, não tenha medo de se arriscar. Não é porque você não tem aquela peruca de 300 reais de fio natural ou uma front lace que você vai ser incapaz de fazer o personagem que você quer. Principalmente se for um cosplay pra ficar em casa, pra se divertir. Que é basicamente o intuito todo do cosplay. É você se divertir fazendo aquilo. E na sequência eu já vou começar a fazer a maquiagem. Primeiro eu preparei toda a minha pele e é importante você estar com a pele limpa e hidratada. Depois eu apliquei uma base do meu tom de pele. Eu aplico em tudo. Eu não gosto de cobertura muito pesada mas pra esse personagem eu dei uma pegada um pouco mais pesada pra fazer todos os contornos que essa personagem tanto tem. Pra criar esses vários contornos que a personagem tem eu usei uma palhetinha de contorno e fui aplicando cores escuras pra criar aquelas bochechas bem marcadas que ela tem além do visual da sobrancelha. Se você reparou nessa altura do campeonato que eu só tenho metade da minha sobrancelha. Eu raspei, eu tirei outra metade. Se você quiser assistir sobre essa mudança que eu fiz já tem vídeo aqui no canal e essa foi uma mudança estratégica pra que eu pudesse adaptar melhor as maquiagens de cosplay e aprimorar mais as minhas técnicas. Eu tava muito incomodada do visual que ficava nas minhas maquiagens com a linha sobrancelha ela era mais grossa ela era muito marcada. Com esse pincel bem macio da Quindice Berenice que foi bem baratinho que foi uns 20 reais ele é próprio pra base eu vou aplicando esses contornos de acordo com o que eu preciso. Quando eu quero diminuir alguma coisa ou dar sombras em alguma coisa eu aplico cores escuras e pra ressaltar partes da minha pele eu aplico cores mais claras e eu vou nesse processo até eu atingir o contorno que eu quero. Uma coisa que é importante avisar vocês é que em filmagens e em fotos a maquiagem aparece bem menos do que na vida real. Então quando você vai fazer uma maquiagem para câmera ou para foto é importante que você pegue um pouco mais pesado do que o convencional que seria para você ir para um evento presencial ou alguma coisa do gênero porque ela tende a aparecer bem menos. Chega um ponto que eu já estou com medo de adicionar mais maquiagem no meu rosto porque pessoalmente a maquiagem já está muito pesada mas eu estou sempre olhando na lateral pra ver o meu feedback na câmera pra ter noção de como eu estou e aí eu vou notando que eu ainda preciso aplicar mais sombra e mais contorno pra conseguir o resultado que eu quero. Eu poderia muito bem ter colocado próteses principalmente na área da palheta aqui da saboneteira e na parte das bochechas mas como a ideia é fazer um visual em 3 horas nesse caso em 4 horas com o que eu tenho em casa eu vou usar só a maquiagem pra criar esse visual. Então galera é isso eu espero que vocês tenham gostado do visual eu complementei com os dentinhos que eu fiz pro cosplay da toga eu vou deixar aqui embaixo o link do material que eu usei pra fazer esses dentes eu fiz eles há muito tempo atrás em live a peruca como eu comentei com vocês eu tinha postado no instagram ela ela é um monte de mecha que eu prendi numa redinha de cabelo e os chifres às vezes eles ficam se mexendo porque eu prendi eles sozinhos na minha cabeça eu não coloquei eles em arco em nada assim eu espero que vocês tenham gostado foi uma experiência bem interessante eu gosto muito de fazer esses visuais rápidos e me divertir com algum tipo de personagem eu acabei usando uma hora mais do que as 3 horas iniciais o que eu não fico muito satisfeita mas acontece e eu usei mais meia hora pra terminar as peças e meia hora pra me arrumar com licença ai minha sorte de falar e em geral é um exercício interessante pra você ver o que você tem em casa o que você pode fazer como eu falei diferente do outro desafio de 3 horas que eu fiz que era uma peça que eu podia por exemplo sair na rua e pro carnaval alguma coisa assim esse daqui ele é uma coisa pra você usar em casa pra você tirar algumas fotos e eu acho isso super válido eu vou usar essas fotos pra também participar de uma tag que a gente fez no instagram chamada Cosmake se você quiser participar é do jeito que tá escrito na tela eu sei que é muito parecido com Cosmaker que é quem faz cosplay mas a galera votou por essa tag e eu aceito tudo que vocês aceitarem tudo que vocês quiserem fazer então eu acho que é isso não se esqueça de se inscrever pra mais vídeos como esse beijo e até a próxima e aí e aí e aí e aí Tchau.